Bom dia meu povo, aqui é o Pós um Prantil, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu programa aqui, Pós um Prantil. E hoje pessoal, estou com uma super dica aí para vocês aí, que estão aí querendo ter um vaso em sua casa, não tem um lado muito financeiro para estar comprando, mas estamos com essa super dica aí, e nós vamos fazer um vaso de telha italiana, um super vaso gente, lindo, lindo, imperdível. Você tem que conferir esse vídeo, que está show de bola, sensacional, você vai querer aprender a fazer isso, tenho certeza. Então, assista esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Vou deixar uma mensagem aqui para os canais grandes, que estão aí, que estão copiando os vídeos nossos. Se você for copiar esse vídeo, copia, mas avisa pelo menos de quem é o dono do vídeo, e divulga nosso canal para ajudar nós também, viu? Voltando para o contexto do assunto, gente. Esse vaso é excelente, é feito com telha italiana, você vai gostar, nós vamos estar passando passo a passo aqui para você, de como você fazer esse vaso, e tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas antes do vídeo começar, vou te pedir aí para te deixar um joinha aí, porque esse vídeo é merecedor. Você tem que dar um joinha, porque deu trabalho de fazer. Então, para esse trabalho permanecer no ar, você tem que estar dando um joinha aí, compartilhar com as suas amizades no Facebook, WhatsApp, onde você quiser. Mas você tem que deixar seu joinha aí, deixa seu comentário aí, para estar ajudando o canal. Porque a gente sempre está te ajudando, então não custa nada a tu ajudar a gente uma vez. Sem mais delongas, vem comigo. Vocês estão vendo aí, já está todo pronto, pintado. Através do cimento mesmo, nós pintamos ele com aquele substrato líquido. Você tem que deixar a consistência parecendo um cal, para você pintar. Se nós mostrarmos aqui a você e perguntar, eu vou perguntar a você, onde é que está a emenda? Fica até difícil de você saber me responder, onde é que está a emenda. Tudo pronto, finalizado aí, ó. Vocês estão vendo? Maravilha. Vou rodar aqui para vocês poderem ver. Cadê a emenda, gente? Sumiu, não foi? É isso aí, gente. Eu acho que eu mereço uma curtida com esse vídeo aí. Espero aí que vocês curtam o vídeo, saibam reconhecer o trabalho que nós fizemos aqui. Quanto de dinheiro você pode economizar fazendo um vaso desse. Esse é um vaso romano, como vocês podem ver o modelo dele. Muito bonito, o fundo. E aqui você pode utilizar no seu jardim ou na sua casa. Vocês podem ver, é excelente. Então, dá um curtida aí, gente. Para ajudar aí. Nós sempre vamos estar trazendo mais vídeos para vocês. Mas para isso, vocês têm que estar curtindo. Para estar apoiando o canal. Vocês estão vendo aí, terminou. Está tudo terminado. Tudo perfeito. Até as emendas para vocês saberem, fica difícil. Voltando aqui, gente. Como vocês podem ver aqui a telha. É. Vocês estão vendo três telhas. Vocês vão precisar. E o nome dessa telha é telha italiana. Aí vocês pesquisem aí, que vocês vão ver. Vocês vão precisar de três telhas. E a massa do cimento. A massa do cimento, vocês vão precisar de botar duas de areia para uma de cimento. E vai deixar numa textura nem muito mole, nem muito dura. Vou montar o vaso agora. Aqui. Ele em pé. E daqui a pouco eu chego para mostrar a vocês. Como vai ficar ele montado. Pera aí. Voltando aqui de novo. Como vocês podem ver. Montei aqui. Quando vocês for montar. Vocês vão pedir aí a ajuda aí de. De alguma pessoa. Para ajudar vocês aí. Vocês vão montar. Vai botar a fita assim, ó. Como vocês estão vendo. Esse vaso aqui vai ser o número um do YouTube, viu? E os canais grandes aí. Estou ligado em tudinho. Copiando aí meus vídeos. E se for copiar isso aqui. Copia, mas avisa pelo menos de quem é. Está entendendo? É um recado aí só. E aí o vídeo vai proceder. O fundo. Nós vamos fazer aqui mesmo. Essas bordas aqui. Nós vamos encher de cimento. Agora. Estou vendo aqui. Vou encher uma borda aqui. Daqui a pouco eu chego para mostrar a vocês de novo. Voltando aqui de novo. Como vocês podem ver. Eu já fiz aqui, ó. A parte de dentro. Estou fazendo com a mão mesmo. Que eu não tenho alergia. Se você tiver alergia. Você tem que usar uma luva. Senão vai deixar você tudo cortar. Como vocês viram já. Fiz esse processo aqui. Por dentro. E por fora. Vou fazer aqui agora. De novo. Espera aí. Como vocês podem ver. Já estou botando a massa aqui. Ela é muito fácil. Muito rápido. Traz a câmera. Para esse lado de cá. Que o pessoal vê aqui. Por fora. O matificou. Filma dentro agora. Bota aqui agora. Nessa parte aqui. Para eu filmar aqui. Para o pessoal. Para o pessoal. Vamos lá. 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 Eu vou pegar aqui e ver se vai passando todo o seu vaso, como vocês estão vendo aí, vou terminar esse serviço aqui, daqui a pouco chego de volta, para mostrar a vocês como ficou. Voltando aqui gente, como vocês podem ver aí, já deu acabamento todinho, todo sapiscado, do mesmo jeito que eu fiz, que eu ensinei a vocês aí com o pincel, por dentro todo, as bordas aqui eu reforcei, como vocês podem ver da emenda, e ainda não está pronto não. Nós vamos esperar secar agora um dia, depois de um dia nós vamos tirar essa fita aqui ó, está lacrado, depois que nós tiramos essa fita aqui, nós vamos dar a última mão de sapisco, que é um sapisco fino, que é o último acabamento. Então, vejo vocês daqui a 24 horas. Voltando aqui gente, para finalizar o vídeo, vocês estão vendo aí, já está todo pronto, pintado. Através do cimento mesmo, nós pintamos ele com aquele substrato líquido. Você tem que deixar a consistência parecendo um cal, para você pintar. Se nós mostrarmos aqui a você e perguntar, eu vou perguntar a você, onde é que está a emenda? Fica até difícil de você saber me responder onde é que está a emenda. Todo pronto, finalizado aí ó. Vocês estão vendo, maravilha. Vou rodar aqui para vocês poderem ver. Cadê a emenda gente? Sumiu não foi? É isso aí gente. Eu acho que eu mereço uma curtida com esse vídeo aí. Espero aí que vocês curtam o vídeo, saibam reconhecer o trabalho que nós fizemos aqui. Quanto de dinheiro você pode economizar fazendo um vaso desse. Esse é um vaso romano, como vocês podem ver o modelo dele. Muito bonito o fundo. E aqui você pode utilizar no seu jardim ou na sua casa. Vocês podem ver, é excelente. Então, dá um curtido aí gente, para ajudar aí. Nós sempre vamos estar trazendo mais vídeos para vocês, mas para isso vocês tem que estar curtindo, para estar apoiando o canal. Vocês estão vendo aí, terminou, está tudo terminado. Está tudo terminado. Tudo perfeito. Até as emendas para você saber, fica difícil. Então, o vídeo de hoje foi isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para acompanhar aí as notificações. E é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.